Olá amigo tudo bem com vocês e nesse vídeo vou mostrar vou refazer um giga que eu tenho de corte 45 graus que eu fiz a minha serra invertida só que ficou dando uma diferença e eu vou refazer agora dando um ajuste para ficar um pouco mais certo ou mais certinho né acompanha o vídeo aí curta compartilhe comenta se gostar do vídeo se inscreva no canal dá uma força para a gente continuar crescendo apoio no canal cada dia mais eu trago vídeo simples assim igual esse mas bem satisfatório então sendo assim vamos para o vídeo a e a e e e e e Vamos lá. Vou desmontar esse aqui, que ele não está nos quadros direito, não está cortando com 25mm direito. Eu vou utilizar essa base aqui e o meio dele. Vou trocar só a lateral, que está dando diferença. Desmontar ele. Desmontar ele. Desmontar ele. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal 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 E até o próximo vídeo Um abraço Um abraço